O quadro apresenta a quantidade de um tipo de pão vendido em uma semana em uma padaria, né? Então, aí ele deu esse quadro. E aí ele fala que o dono da padaria decidiu que na semana seguinte a produção diária desse tipo de pão seria igual ao número de pães vendidos no dia da semana em que tal quantidade foi a mais próxima da média da quantidade vendidas na semana. Então, a gente vai calcular a média, sem mistério. Então, a média vai ser 250 mais 208 mais 215 mais 251 mais 187 mais 187 de novo mais 186. Então, já vai se preparando que na hora da prova vai ter uma questão de média e longa desse jeito, né? Sempre tem também. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Claro, dia da semana. Então, divido por 7, certo? Se tivesse em 10, eu divido por 10. Como tem 7, estou dividindo por 7. Isso vai dar 1.484, certo? Só somar. E dividido por 7 vai dar 212. Então, a média de pães aí deu 212. E o mais perto é o 215, que é terça-feira. E terça-feira, letra C, de Cláudio. Certo? E o mais perto é o 215, que é o 215, que é o 215, que é o 215, que é o 215. E o 215, que é 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 o 215,